Música Puedes dormir, cuidarme es un bandera, yo te daré mi vida de verdad Te haré tus pasos aún en la cimera, te haré tu luz en la oscuridad Porque entre tú y yo hay algo que muy especial para salvar ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Si vienes ya conmigo nuestro amor será inmortal Chica-bam-bam, chica-chica-bampira, chica-bam-bam-bam Chica-bam-bam, chica-chica-bampira, chica-bam-bam-bam Chica-bam-bam, chica-chica-bampira, chica-bam-bam-bam Chica-bam-bam, chica-chica-bampira, chica-bam-bam-bam Chica-bam-bam, chica-bam-bam, chica-bam-bam-bam Chica-bam-bam, chica-bam-bam-bam O que é isso? Ah, ah, ah Ah, oh Oi o 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 Tchau, tchau.